Música Hoje estamos aqui em mais um ato cívico em defesa do Estado Democrático de Direito contra essa tentativa de golpe O que eles queriam não era ouvir a voz das ruas, ouvir a voz do povo brasileiro Está aí, mobilização no Brasil inteiro O povo contra os traidores, contra os golpistas O povo nas ruas vai pressionar para que não tenhamos golpe no Brasil A direita não admite, em hipótese alguma, que a classe trabalhadora passe a ter mais um pouco Eu tenho rádio, eu tenho rádio, não vai ter golpe Prova-se o que contra a Dilma? Ela está lá porque nós elegemos ela Então não é assim na brutalidade e no machismo Isso é um golpe branco das elites brasileiras O nosso país é democrático e não vai ter golpe Porque nós devemos lutar sempre pela democracia Se interrompem a democracia, o povo fica abandonado Nós queremos a manutenção dos direitos sociais A manutenção dos direitos trabalhistas O país está refém de uma gangue O Congresso Nacional, que não quer só tomar o poder, fazer uma troca de poder Mas implementar um projeto político que é deletério para a maior parte da população brasileira O mais importante, além de baixar, de quebrar essa barreira, de não ter o golpe, de conseguir chegar nisso É a gente dar continuidade a esse processo democrático E colocar essas pessoas que realmente manipularam para que chegassem nesse ponto que chegamos todos na cadeia Esse golpe, que está sendo engendrado aí, tem uma função muito clara É parar, para tudo, para as investigações Senão vai prender todo mundo Vai prender Cunha, vai prender Aécio, vai prender Temer Eduardo Cunha, eu sou o primeiro brasileiro a prender o cara e amarrar na cadeia Temer, ladrão, vai fazer eleições! Temer, ladrão, vai fazer eleições! Junto com esse golpe, é uma tentativa também de perda de direitos conquistados a muito custo, a suor Que a riqueza não seja para poucos, que dividam o suor, que é produto da força De quantos que semeiam, que colhem e não comem tal fruto Se a fome ameaça as entranhas, são tantos culpados, são todos malditos São todos os homens dos tempos, que tentaram calar nossos gritos Mas nós queremos que o Brasil cresça, aumente o número de negros na universidade Você tem ideia do tamanho da mudança do perfil da universidade? Negro, trabalhador, hoje tem acesso à universidade de qualidade Ela é uma democracia jovem, que ainda precisa ser amadurecida Tem muito o que melhorar, a gente sabe disso Mas o impeachment, o crime de responsabilidade fiscal, como ele está sendo pautado Ele é golpe, não tenho a menor dúvida Então se a gente acredita que o mundo tem que ser democrático Se a gente acredita que as pessoas precisam ser ouvidas Isso precisa ser feito valer aqui O povo sabe o que quer e está na rua dizendo o que quer Só que o nosso congresso nacional não está lá para nos representar Só que não é a partir de um golpe que a gente vai conseguir mudar alguma coisa Então a gente tem que defender sim a constitucionalidade da permanência da presidência Dilma Mas a gente sabe qual é o projeto político que a gente quer para o nosso país A gente quer um projeto político popular Um projeto político onde o povo realmente tenha vez e voz Que não seja somente democrático no momento da eleição Mas que seja democrático nas suas decisões É!